Eu julgo que aí estamos outra vez sobre questões políticas e politicamente as opções deveriam ser outras. Em primeiro lugar, uma das queixas que eu no meu tempo de provedor mais recebia era exatamente do público que dizia que nós já pagámos a RTP pela conta da eletricidade, como se sabe, e o Estado põe do nosso dinheiro que vai angariando por impostos, etc., para a RTP mais X. Porquê que, efetivamente, nesse caso eu, o cidadão, quando falo eu cidadão não sou eu, se não é o PEC do governo cidadão em geral, porquê que não disponho da RTP Informação, da RTP Memória, da RTP África e da RTP Internacional? Eu julgo que numa medida política de tornar públicos esses canais era uma medida, quanto a mim, de dimensão política para serviço público bastante alargado para a população em geral. E não vejo que se fosse por aí, nem pelas fatias por ventura que a RTP recebe dos canais que estão em cabo, eu penso que essas somas são somas que em relação ao investimento feito para manter as antenas abertas não têm grande significado e seria o serviço público muito mais abrangente. Por exemplo, o próprio canal de memória, que pode ter um outro sentido e que pode ser, efetivamente, não só rememorar programas que estão em arquivo, mas sobretudo imprimir ao canal de memória um sentido de maior conhecimento da sociedade portuguesa, desenvolvimento de conhecimento, sobretudo pondo à disposição também, não só no que vai para a antena, mas no arquivo para os investigadores, para os estudiosos deste país, quer seja sobre a área política, a área social, a área de média, abrindo esses espaços. Mas aí creio que o que trava o governo de fazer isso é outra vez a questão da concorrência. Porque se efetivamente se fala tanto que o canal aberto da RTP1, da RTP2 é uma concorrência muito forte para os outros, com essas oito plataformas, digamos, metidas, passa a expressão, na TDT, efetivamente que complicava ainda muito mais a situação dos outros operadores no mercado. Embora eu julgo, como serviço público e como, efetivamente, prestação de abrir os maiores leques possíveis, até porque isso poderíamos passar para outros conteúdos. Eu creio que a TDT, neste momento, o maior problema que eu vejo é um problema também social. Eu julgo que não tenho medo aqui de empregar a palavra um certo crime social em relação à população portuguesa. Não podemos esquecer que estamos num país em que possivelmente dois terços da população ainda não tem TVC, não tem acesso ao cabo. E mesmo que esses dois terços tenham, não podemos esquecer que estamos num país que 20% da população é pobre e ser pobre normalmente ainda não está suficientemente quantificado. Mas hoje, com o agravamento desta situação, quantos vivem abaixo do limiar de pobreza e que não têm condições para ver televisão, que é um direito que eu julgo do espaço público, é um direito de cidadania para ver televisão se não em sinal aberto. E, portanto, julgo que, neste aspecto, é evidente que esta questão da implementarização da TDT nem sequer foi a ação deste governo, mas julgo que este governo teria capacidade para renegociar outros espaços. Penso que, no governo anterior, portanto, esta decisão foi uma decisão política, mas foi uma decisão de querer avançar o mais progressivamente em meios tecnológicos a par da Europa, digamos assim. Simplesmente os procedimentos falharam. Falharam em relação à programação e falharam em relação aos financiamentos, penso eu, a serem disponibilizados para aquela população que, efetivamente, fala-se muito e vê-se nas campanhas e dizem, ah, a partir de 27 euros, mas 27 euros hoje, para grande parte da população portuguesa, dentro desses tais 20%, 27 euros é muito dinheiro e, portanto, o que está a acontecer é desastroso. E o que está a acontecer, digamos, que os números não estão suficientemente aclarados, aclarados, e percebe-se porquê, mas o que está a acontecer, de repente, pessoas da minha idade, mas com outros meios, ficarem, digamos, com o televisor em branco ou o televisor em rede, é criminoso e isso deveria ser imediatamente reparado. Não só com a autoridade da concorrência, fazendo outra planificação que já fez, mas que eu julgo que mesmo assim é curta, acho que a planificação devia ser muito mais extensiva, e, por outro lado, desejo que o Estado e, sobretudo, os governos que têm vindo estão cada vez mais naquela lógica do utilizador pagador. E parece-me que, em relação à televisão, também estão muito nisso. Se quer ver televisão, pague, não é? Eu julgo que isto num país democrático e num país que quer efetivamente envolver toda a sua cidadania em causas públicas e em coesão social e em coesão nacional e em divulgação de cultura e de, digamos, de meios que possam exatamente provocar o desenvolvimento imaterial da população, está a ser muito mal avaliado.